Oi, eu sou o David. Ano passado, mais ou menos nesse período, ali em outubro de 2017, o Sindicato da Indústria da Constituição Civil de São Paulo, um dos maiores, aliás, o maior do Brasil, tá legal? Ele simplesmente deu continuidade ao Seminário Internacional de BIM e ano passado foi o oitavo. Este ano é o nono Seminário Internacional de BIM, ok? Então, o Sindicato da Indústria da Constituição Civil já está há anos trabalhando para disseminar, para divulgar, tá certo? Aqui, os palestrantes do evento do ano passado, esse bonitão aqui, Sojo, tá legal? E você pode olhar mais aqui, coloca assim, seminário, oitavo seminário BIM, Sindústria da Constituição de São Paulo. Aí vai cair aqui, tá certo? Você acessa para conhecer o que foi o evento, tem umas fotos, tem um lugar aqui para ver as fotos, tá legal? Então, eles já estão no oitavo ano, esse ano, 2018, é o nono ano desse evento, ou seja, um forte sindicato preocupado em disseminar o conceito BIM há anos. E este ano, esse vídeo é para divulgar isso, o CREA São Paulo começa com essa iniciativa também de disseminar, de trabalhar o conceito BIM, visando com que seus profissionais acordem para a tecnologia e como a tecnologia vai impactar nos novos projetos, seja eles de engenharia, de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado, de segurança, de incêndio, ok? Já impacta fortemente na arquitetura, a gente vê eventos por aí, eu tenho um monte de palestra que, peço até desculpa para alguns que não dá para ir onde você quer que eu vá, que é longe, irmãozinho, não dá para ir em todo lugar, não tem agenda, eu tenho que atender os meus clientes. E este ano, ó, agora na próxima semana, terça-feira que vem, CREA São Paulo realiza o primeiro seminário Build Information Modeling, evento acontece no dia 2 de outubro, infelizmente as vagas estão esgotadas, porque assim que lançou, irmãozinho, acabou tudo. Tá certo? A informação que me deram foi essa. David, eu preciso, alguém me mandar e-mail, um amigo me mandou e-mail, eu queria uma inscrição, você é palestrante lá, não consegue uma vaguinha para mim. Irmão, não dá, não tem esse poder, eu sou palestrante, mas não tem esse poder de colocar alguém, não dá. Então, já foi, por quê? Porque é um interesse muito grande, tá certo? Então, eu não sei se haverá uma transmissão online, se houver, eu vou fazer um novo vídeo no canal para divulgar, tá legal? Mas o evento é esse, está aqui a programação, e eu aconselho a você o seguinte, converse com o CREA do seu estado, instigue o CREA do seu estado, instigue o CAL do seu estado, e vamos falar sobre BIM, tá certo? Então, veja bem, esse ano aqui, no primeiro seminário, eu fico muito orgulhoso de ter recebido esse convite do CREA, eles mandam um convite todo formal, é muito bacana a organização dos caras, tá legal? Eu estou palestrando bem aqui, então, se você já está inscrito, quando eu disser, quando me chamarem, faz um oba-oba, é brincadeira, não faz não, irmãozinho, só dá um polegar assim para cima, que eu já estou sabendo, tá legal? Ó, o Cabral vai falar sobre implantação BIM, que é uma implantação, uma palestra que eu adoro ministrar também, mas entre isso e orçamento, eu prefiro falar de orçamento, porque o Cabral é um super profissional, tá legal? Todos esses profissionais que estão aqui são gente de ponta, tá? Fico orgulhoso de estar entre eles, de estar no meio desses profissionais, que são realmente profissionais de altíssimo nível, tá legal? Então, se você conseguiu há tempo se inscrever para o evento, a gente se vê lá na próxima terça-feira, e você que não conseguiu, se houver transmissão ao vivo, procure saber, tá legal? E nos chame para a sua cidade, porque realmente você não pode ficar de fora dessa mudança da forma de se ver, de se enxergar, de se fazer projetos de engenharia. Oi, eu sou o David, terça-feira, CREA São Paulo, primeiro seminário de BIM. É isso aí.